Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é uma pequena monte a partir de Moçambique Nós viemos com um vlog diferente, as estradas também estão vazias como vem Por causa dessa situação atual, coronavírus e tal Eu estou a caminhar para a casa de um amigo meu É o único ouvidor, também vou deixar uma encomenda aqui Praticamente eu trabalho desde o fim do curso Eu estava a ver um pouco, algumas coisas Aqui está tudo muito calmo, como eu tinha dito O tráfico também está calmo, o pessoal saiu e decidiu fazer vlog Aqui estamos na Avenida Patrícia Lumumba Na cidade de Maputo Para quem não conhece, como sempre trazemos um vlog com um pouco de história Daquele próprio local que nós estamos a andar Para quem não conhece o Patrícia Lumumba A Patrícia Lumumba foi um grande líder africano, do Congo Quer dizer, foi dos Congos ou da República Democrática do Congo Que liderou o seu povo, depois foi o primeiro ministro, lá em Congo também Depois acabou sofrendo um golpe de estado, foi assassinado Foi assassinado o Patrícia Lumumba Mas foi um líder proeminente no continente africano, muito respeitado Pela história toda, contada como havia uma divergência étnica, política Naquela região, na região do Congo Então, é um pouco do que queremos ver Patrícia Lumumba, na verdade, apesar de tudo que aconteceu Continua a ser um líder muito respeitado Pelo continente todo É por isso que aqui em Moçambique temos uma avenida Com o nome dele, Patrícia Lumumba Um grande líder, na verdade, muito respeitado Aqui, além de termos uma avenida Também temos um bairro Sim, sem exagero Temos um bairro O nome é Patrícia Lumumba É muito respeitado É um daqueles líderes Daqueles que chamamos Freedom Fighter Os que lutaram pela independência dos seus países Que é super respeitado no continente africano A história dele, assim como dos outros líderes africanos Está patente na memória do povo Assim como a sua homenagem é feita de várias maneiras Por meio de avenidas, bairros, monumentos Há monumentos históricos Nos livros Assim como qualquer outro líder do mundo inteiro Não Nós fazemos isso Também na memória dos nossos erros Dos nossos líderes De pessoas que fizeram muito pelo continente Não A Patrícia Lumumba Não há exceção disso Por isso aqui em Moçambique Colocamos a Patrícia Lumumba Como o nome do Coloca-se as avenidas Com o nome desses líderes africanos Tem vários Tem vários líderes Com várias histórias Cada vlog tem sua história É não você que chegou ao canal É a sua primeira vez no canal Não conhece outras histórias Que nós colocamos aí Ou que vamos colocar Com certeza não tem como conhecer as histórias Que vamos colocar Mas que já colocamos Subscreva-se Aquelas histórias pode assistir Mas para não perder mais nenhuma Subscreva-se o canal Ative o sino de notificação Para receber mais notificações Quando tivermos a lançar mais vídeos Nós não queríamos fazer um vídeo muito prolongado Um vídeo curto Como vem É um sítio muito bonito aqui Quando nós estamos Na Avenida Patrícia Lumumba No centro da cidade praticamente Não Como eu tinha dito Vão subscrever-se Ative o sino de notificação Partilhem o vídeo Comentem lá em baixo Deem um like Se conseguirem fazer tudo melhor Se não conseguirem fazer tudo Façam alguma coisa Principalmente Se inscrever Se deram like Não Façam isso Isso é muito importante Para a gente Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau tchau